Por acaso, nós até falámos depois para o Altissi e para o Superablog, vou fazer um merch mais especial para assinar essas datas, e por acaso uma das coisas que temos falado é fazer uma caixinha de música pequenina com o... Não, 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 não. Autografado um bocadinho. Por acaso, pede mesmo isso. É misterioso. É uma intro misteriosa.